Antes, quando eu fui fazer meu primeiro show, eu fiquei muito nervosa, perguntaram, não, o que você gostaria, assim, a coisa que você mais gosta? Eu falei, isso aí não, minha gente, qualquer coisa pra mim tá bom, assim, não, fale. Eles falaram assim, eu falei, pronto, leite fermentado, se for bater uma coisa, tenha leite fermentado. Aí eu danei a beber leite fermentado, nervosa, era aquela garrafinha, assim, desse tamanho. E minha filha, quando faltava uns 20 minutos pra eu entrar, assim, no palco. Este é um podcast Rádio Disney. Eu tô fazendo um som de novo. Agnes Nunes tem pouca idade, mas talento de sobra e muita ousadia. Se não fosse ela colocar o seu primeiro vídeo na internet, escondido da mãe, ela não teria sido notada e talvez não estivesse aqui, hoje, trocando essa ideia com a gente. Vem conhecer um pouco mais dessa incrível cantora que também dá voz ao tema de Disney Princesa no Brasil. Com vocês, Agnes Nunes. Pra gente conhecer você, eu queria começar lá do comecinho da sua infância. Você cresceu na Paraíba, né? Você foi criada na Paraíba, mas você nasceu... você não nasceu lá, né? Não, nasci na Paraíba, não. Mas você tá certíssima. Mas eu fui criada na Paraíba, eu nasci em Feira de Santana. Só que quando eu tinha 9 meses, aí eu fui pra Paraíba, pro sertão. Que a minha mãe precisou estudar pra trabalhar, enfim. E aí eu fiquei com a minha avó e eu fui criada na Paraíba. Sou paraibaiana, que é pra não dar confusão nem pra Bahia nem pra Paraíba. É dos dois estados, né? É. E como é que você era quando criança? Você brincava na rua? Você gostava de brincar de boneca? Como é que era a Agnes criança? Olha, a Agnes criança era a mais criança possível. Eu gostava de brincar na rua, descalça. Voltava com os pés sujos. Melava a casa, puxando a casa todinha. Minha avó ficava tendo a vida comigo. Eu gostava muito de pular corte. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Brincar de elástico. Brincar de boneca. Nossa, eu amava brincar de boneca. Minha mãe me mandava as bonequinhas. E toda vez eu ficava assim, muito feliz. Eu só não era muito zelosa com as minhas bonecas, né? De vez em quando eu arrancava a cabeça de uma, de outra. Sem querer. Mas eu era uma criança, assim, muito serelepe. Eu era tranquila e serelepe ao mesmo tempo. Mas eu gostava muito de brincar. Eu passava a maior parte do tempo brincando, cantando. Eu sempre gostei muito de música. Então, eu cantava brincando. Eu cantava fazendo as tarefinhas de casa. E... Então, foi... Eu ia te perguntar até como que a música entrou na sua vida. Então, foi desde muito pequenininha que você já tinha essa veia musical, certo? Sim, eu sempre gostei muito de música. Quando eu tava na barriga da minha mãe, minha mãe botava a música pra eu escutar. Então, era assim... Era assim... Eu cresci com relação com a música, assim, muito bonita, sabe? Muito fiel. Tudo que eu faço e fazia, eu... Era com música. E aí, minha mãe percebeu que eu gostava muito de cantar. E que ela percebeu que, pô... Essa menina pode um dia ser alguma coisa. Mas, quando você mora no sertão da Paraíba, que as expectativas, assim, não são tantas, né? Você prefere estudar e seguir uma carreira normal e é isso. E quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me presenteou com um teclado. Eu comecei a aprender sozinha e tal. Na época, a gente não tinha recurso, assim, pra pegar professor ou pra me ensinar. E eu aprendi sozinha. Eu escutava as músicas e tentava reproduzir no teclado e deu certo. Aí foi quando eu comecei a gravar. Mas, quando eu comecei a gravar, eu já tinha uns 14, 15. A minha mãe, no início, foi contra. Mas, tipo... Porque ela tinha medo de toda a exposição, na internet, né? A internet é um mundo aberto. E eu acho que, quando você é mãe solteira, minha mãe é mãe solteira, você tem muito mais cuidado com tudo, sabe? Você tem muito mais medo do mundo, porque é só você e seu filho contra tudo, né? Sim. E, assim, ela tinha muito medo de toda essa exposição. Aí teve um dia que eu botei escondido dela. Meu primeiro vídeo foi escondido da minha mãe. Quando ela viu, já estava lá. E é isso aí. Depois ela conversou comigo, me explicou tudo, assim. E eu comecei a ter cuidado também, realmente. Porque a internet não é um ambiente fácil de se estar. Principalmente hoje em dia, que as pessoas odeiam de graça. Essa parada do hater, hoje, é uma coisa muito séria na internet. Que, assim, tem deteriorado a saúde de muitas pessoas. Saúde mental, assim, sabe? Mas cá estou eu, com a música aqui, para tentar aliviar e amenizar nossa vida. E tem alguma pessoa na sua família que é artista também? Essa influência vem de outras pessoas, né? Do que você ouvia em casa? Como é que é? Olha, a minha mãe teve um tempo que ela foi cantora. Que ela cantou o que foi para me sustentar. Só que aí ela parou, né? Que ela cantava e estudava ao mesmo tempo. E, enfim. A minha avó também sempre gostou de música. Só que a minha avó escutava mais forró. Essas coisas assim, sabe? A música de antigamente. Que eu amo também. Mas acho que uma das minhas maiores influências musicais foi a minha mãe. Que me apresentou a maioria das músicas que eu conheço hoje, assim. MPB, principalmente. Que são, assim, quais são as suas influências musicais que a sua mãe te apresentou? Olha, Elza Soares, Elis Regina, Nina Simone, Caetano Veloso, Chico César, Dona Ivone Lara. Eu amo Gal. Nossa, eu amo a Gal. Marisa Monte, eu amo. Vanessa da Mata, eu amo também. Só que aí, com o tempo, como eu fui crescendo e fui criando também o meu próprio gosto musical. Outros artistas surgiram, que hoje em dia eu gosto muito do R&B. Aí eu tento unir o MPB com o R&B, sabe? E é o que eu tô tentando fazer muito, assim, nesse meu álbum. Meu álbum novo que tá vindo aí, que ainda não está nas ruas, mas em breve vai estar nas plataformas. Eu tô tentando unir o R&B com o MPB e falar um pouco de tudo. Falar um pouquinho de amor, falar um pouquinho sobre mim. Falar um pouquinho do Brasil. Uma mistura boa do que é você, né? Então, o seu álbum deve ser... É, uma mistura do que é só ele. E você pode adiantar alguma coisa sobre ele pra gente? Alguma parceria que vai ter? Alguma participação? Então, no momento eu não posso falar nada. Nada, 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 por enquanto. Mas em breve aí vocês vão ser os primeiros a saber. Quando eu tiver alguma informação que eu possa soltar. E ele já tá prestes a sair, né? Ele tá quase, não tá prestes, mas tá quase, quase. E você falou da sua mãe, que ela não queria, né, no começo que você seguisse essa carreira. Você já pensou em fazer faculdade? Você pensou em plano B? O que você queria fazer? Já pensei, eu ia fazer ou história ou música. Porque eu gosto muito de história. Eu sou fascinada pelo mundo da arte. Então, assim, mesmo eu não fazendo uma faculdade atualmente, eu penso em fazer, mas pra frente. Porque é muito importante, né? Estudo, assim, é a base de tudo. E antes eu pensava em fazer história ou arte. E eu estudo, assim, em off, sabe? Eu tenho o meu caderninho que eu estudo. Eu gosto muito de moda. Então, eu estudo a história da moda. A moda em si. Mas eu estudo por mim mesma, né? Tipo, lendo, lendo e tal. Estudo a história da arte. Então, assim, no off é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar. Eu gosto de ler. Eu gosto de escutar música também. Ficar no meu pianinho. E meu plano B era ou fazer história ou fazer arte. Que eu acho que eu ainda vou fazer. Acho que eu vou fazer arte. Ou música. Aliás, eu já adicionei arte no meio, né? Que eu ia fazer história e música. Agora já tem arte. O Agnezinho, você falou aí de gosta de ouvir música e tal. O rádio é um jeito de ouvir música bem democrático, né? O rádio é bem universal. É de fácil acesso pra todo mundo. Você não precisa de internet. Você ouvia muito rádio? Ouvia muito rádio. E ainda ouço, assim, sabe? Quando eu entro no carro e às vezes tá passando uma música que eu gosto, eu sempre deixo e acabo ouvindo toda a programação. Até eu chegar no meu destino. Mas eu ouvia muito rádio, até porque na época a gente tinha um rádio que não pegava um somzinho assim, que não pegava CD. Era só rádio. Aí depois foi que a minha mãe levou um rádio que pegava um CDzinho. A gente ouvia rádio e CD. Mas o rádio sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E é uma coisa, assim, muito necessária, né? Além de levar informação também pras pessoas. Leva informação, leva música, leva a própria história, leva tudo. Então, assim, eu sou uma das pessoas que defendo muito rádio e você pra sempre. Você comentou aí, né, dos seus vídeos que você fazia pra internet. Foi assim que começou pra você, tudo pra você? Você foi postando os vídeos na internet e aí alguém resolveu investir em você? Como é que foi esse começo, assim? Foi assim, ó. Eu comecei a postar os vídeos. Eu fazia do meu jeito as músicas que eu gostava. Eu cantava muito o Chico César, os artistas que eu gostava também. Rap foi um estilo musical que entrou, assim, na minha vida. Que, como eu achava muito acelerado os raps que eu ouvia, aí eu tentava botar eles um pouquinho pra trás na velocidade e fazia no piano. E fazia muito cover de MPB também. Que eu amo fazer cover de MPB. E os artistas que eu admirava, que eu admiro, começaram a ver quando eu gravava as músicas deles. E isso foi uma coisa que me deixou, assim, muito feliz. Porque quando um artista que você gosta, que você admira, lhe reconhece pelo que você faz, pela coisa que você mais ama fazer, é incrível isso. Assim, eu ficava sem reação a cada artista que reconhecia meu trabalho, sabe? Uma pessoa falava de mim pra outra pessoa que falava pra outra pessoa. E meio que eu criei uma base, um público muito legal, muito legal, assim mesmo, muito fiel. Que tá comigo, assim, desde o comecinho, assim. Eu sei que tem muita gente que chegou agora, mas a maioria do meu público é gente que tava, assim, desde muito antes, quando eu tinha 15, que foi quando eu comecei a postar. Agora você tá com 18. Agora eu tô com 18. Aí depois que eu comecei a fazer mais sucesso e tal, uma gravadora chamada Bagua Records, que é a minha gravadora hoje em dia. Eu entrei pra minha gravadora, né? Eu fiz um projeto com o Xamã, que é dessa gravadora também. E aí eu acho que, não sei, a energia bateu, as coisas aconteceram, e eu vim pra gravadora Bagua Records também. Tô aqui, tô, assim, muito feliz de estar aqui. Porque, além de ser uma gravadora, é uma família também. E isso é uma coisa muito bonita, porque deixa tudo muito mais leve, sabe? Então, entrar num estúdio é mais gostoso. Fazer música é muito mais gostoso, porque é de verdade, não tem pessoas, sabe, pressionando por algo, você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer, não. Você tem que fazer porque você faz sua arte, porque se sair, saiu de você. E a coisa mais linda do mundo, porque você cria, porque você escreve, porque você toca, porque você canta. E eu vejo que tudo faz sentido. E você falou agora que é incrível, né, ser reconhecida por artistas que você sempre foi fã, né, e você comenta, da Elza Soares, e como é que foi fazer a live, né? Que eu imagino que alguém comentar no seu vídeo já era maravilhoso, e como é que foi chegar a fazer uma live com uma pessoa que você sempre admirou tanto? Mulher, eu vou dizer, quando eu conheci a Elza, eu comecei a me tremer, juro a você, quando eu cheguei assim pra falar com ela, eu comecei a me tremer, porque ela é um acontecimento. Foi muito gratificante, eu só sabia chorar, cada música que terminava, eu chorava e ficava emocionada, nos ensaios, ainda bem que teve ensaio, porque na hora eu consegui me controlar mais, porque se não tivesse sentido, eu só ia chorar de chorar na live. Não ia conseguir cantar. Mas foi um dos momentos que eu vivi na minha vida, que foi um dos mais especiais, que eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. Foi muito bonito, foi muito lindo mesmo. E você compõe desde qual idade, Agnes? Eu sempre gostei muito de escrever, porque eu sempre gostei muito de ler, minha mãe sempre me incentivou muito a ler livro. Aí quando você lê muito, fica muita coisa na sua cabeça, você precisa botar pra fora. Sim. Aí eu comecei a escrever, eu escrevia poeminhas, essas coisas, mas nunca escrevia pra cantar. A minha primeira música, quando eu escrevi, eu escrevi quando eu tinha 14, e foi... ai, nossa... foi 5 por hora, creio eu. É. Ou foi 5 por hora ou foi segredo, foi uma dessas duas. Escrevi... foi porque eu escrevi ela, tipo, quase no mesmo dia, sabe? Sim. Escrevi duas no mesmo dia, que foram as primeiras, que foram lançadas até. E qual que é a inspiração pra uma dessas músicas aí, você lembra? Ah... aviso, eu acho... história... eu escuto muito história, eu gosto de escutar muito. Eu sou uma pessoa que ouço muito. Mas ouço do que falo, às vezes, assim, porque eu aprendo muito com as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Então, eu me dou o direito de sentar e ouvir as histórias que aquela pessoa já viveu. Eu amo, essa é uma das coisas que eu mais amo fazer, real. eu amo ouvir as histórias e me imaginar no lugar daquela pessoa. E pras minhas músicas, assim, eu imagino isso. Óbvio que... eu pego essas histórias, né, que eu escuto. Óbvio que também, assim, tem muita imaginação, tem algumas coisas que eu vivi. Só que como eu tenho 19 anos, a pessoa não viveu muito ainda, né? Aí, por isso, tem que pegar fontes também de outros lugares. De outras vidas, né? De outras pessoas. O Agnes, você comentou agora que você gosta muito de moda, né? De maquiagem. Você acha que o visual de um artista é importante para mostrar a identidade dele? Sim. O visual é a identidade. O meu cabelo, por exemplo, é a minha identidade. É uma das coisas que mais fazem eu ser quem eu sou. Sabe? Meu cabelo, quando eu mudo ele, a forma como eu me maquiei, como eu me visto, eu acho que isso são coisas, assim, que influenciam muito. Eu amo. É tão bom ver a particularidade que cada artista, cada pessoa carrega, seja na forma que se veste, seja na forma que arruma o cabelo, que faz a maquiagem, ou simplesmente não usa maquiagem, que também é uma coisa incrível, né? Sim. E eu amo isso. Eu amo esse mundo. E agora eu queria falar do projeto Disney Princesa. Como é que você, como é que ele chegou até você? Veio através da minha empresária, Maria, né? E aí quando ela falou pra mim, assim, tanta coisa passou pela minha cabeça. Eu lembrei quando eu era criança, assistindo os filmes da Disney, no sertão da Paraíba, e eu nunca imaginei ser voz disso, sabe? Sim. Representar isso através da minha voz. Nunca, 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 nunca. Mal sabia que aquela menininha que ficava deitada no sofá, com a mamadeirinha, assistindo uns filmes. E ia se tornar uma das vozes desse projeto Princesas, que é tão lindo assim. E foi uma coisa que fez e faz parte da minha vida muito. Disney em si é uma coisa que fez e faz parte da minha vida. Eu sempre sonhei nos parques e conheci, não sei o quê, mas sempre me contentei também com os filmes, com as princesinhas em bonecas e tal. E assim, foi muito gratificante, é uma honra, é uma representatividade de tamanha, não só pra mim, mas pra muitos meninos e meninas, eu tenho certeza, negros nordestinos igual eu. E eu fiquei muito feliz e muito honrada. E a campanha global de Disney Princesa é hora de celebrar coragem e gentileza. Passa uma mensagem muito legal, muito bonita, né? Você se identificou? Muito. Eu aprendi isso como as princesas, essa coisa de coragem e gentileza, de você correr atrás dos seus sonhos, mas em nenhum momento deixar de lado a gentileza, a bondade, os ideais, sabe? Da gente, assim, corre atrás dos seus sonhos, vai atrás das suas coisas, com muita coragem, com muita garra, mas talvez não deixe de lado quem você é. Não se esquece quem você é, não se esquece de onde você veio, não se esquece pra que você veio. E a música começou, Agnes, eu acho que é a sua cara, parece muito com você, né? Já que você também tá começando, tá aí despontando pra sua carreira, né? Como é que é essa música pra você? A música fala sobre coragem e gentileza, que é uma das principais coisas que regem todas as princesas, assim. E é muito sobre isso, sabe? De você ir atrás dos seus sonhos, com muita garra, com muita coragem, mas não deixar de lado em nenhum momento quem você é de verdade. Ô, Agnes, e você passou já por algum perrengue, assim, desde que você começou, que foi muito difícil, mas que hoje você lembra e dá risada? Mulher, já. Antes, quando eu fui fazer meu primeiro show, eu fiquei muito nervosa e eu bebi muito leite fermentado. Eu amo leite fermentado. Eu fiquei nervosa e tinha leite fermentado no camarim que eu tinha pedido. Perguntar, não, o que você gostaria, assim, a coisa que você mais gosta. Eu falei, senão, meu jeito, qualquer coisa pra mim tá bom. Eu falei, não, fale. Eles falaram, então eu falei, pronto, leite fermentado, se for bater uma coisa, tenha leite fermentado. Aí eu danei a beber leite fermentado nervosa, era aquela garrafinha, assim, desse tamanho. E minha filha, quando faltava uns 20 minutos pra eu entrar, assim, no palco, me deu piriri. Tu acredita? Jesus. E eu não podia, porque faltava só 20 minutos, se eu fosse, não ia aguentar ficar só 20 minutos, o banheiro ia querer ficar mais. E eu tive que aguentar e fazer o show, mas foi um dos melhores shows da minha vida, assim, na hora eu tava muito, muito nervosa, eu tava quase chorando de nervosismo. Mas hoje eu lembro, assim, foi uma situação muito engraçada, muito engraçada mesmo. Nunca mais eu bebi leite fermentada. Antes de fazer um show. E esse foi o seu primeiro show? Foi meu primeiro show. E como é que é sair da internet, né, porque é completamente diferente, né, você postar os seus vídeos, você tá segura ali, né, você tem o controle, você posta, se não ficou bom, você faz de novo e depois você joga pro mundo. Ali não, né, como é que é encarar o público pela primeira vez? É loucura. É quando você percebe que é divertido, as pessoas que estão ali são de verdade. Elas existem. Elas são seres humanos. Não são robôs. E você fica com a impressão que é muito maior do que a gente pensa. Sabe? É uma loucura, mas é uma das coisas mais deliciosas da minha vida. É a coisa mais deliciosa da minha vida. Encontrar com o meu público, assim, poder trocar uma ideia e poder cantar pra eles olhando nos olhos e ver a emoção de cada um, sabe? Quando eu olho e tem gente que tá chorando. Aí, às vezes, tem casal no show. A maioria tem casal no show. Eu acho a coisa mais linda do mundo, os casais trocando carinho. Nossa! É bonito demais. Uma vez, eu fiz um show que foi uma senhorinha de 80 anos que ela tinha pedido pra neta delas, pras netas, eram duas, levar ela no meu show, que era o que ela queria de presente de aniversário. E aí, ela apareceu lá com as netas dela e eu fiquei chocada falando dos dias mais especiais que eu já vivi. Real. Porque eu percebi o quão grande a música pode ser, sabe? A música pode levar a gente a diferentes lugares e pode tocar pessoas de todas as idades. E é muito mágico isso. Sério, eu fiquei muito feliz. Eu me lembro até hoje. Começou Não dá mais pra duvidar Minha visão vai se transformar Eu serei quem me faz feliz Começou O caminho se abre mais Já é hora de decolar Todo medo ficou pra trás Já começou Já começou Este é um podcast Rádio Disney